Fala Monstre, tudo legal contigo? Hoje nós vamos começar uma playlist nova e bem especial. Se você já assiste o canal, mas conhece alguém que não sabe nem por onde começar no aquarismo, essa playlist é recomendada. Nós vamos começar aqui a falar sobre aquarismo para iniciantes, pessoas que nunca tiveram contato adocente de ver o aquário na casa de alguém e que está começando a pensar, a querer fazer um aquário. E nós vamos montar aqui, nessa caixa de vidro, uma montagem antiga que eu tinha. Então vem comigo até o final desse vídeo e pega todas as dicas, não só desses, mas também dos vídeos que virão após esse, porque essa playlist é especialmente para você que não sabe absolutamente nada, está preocupado, receoso em começar, em perguntar e fazer perguntas bobas, isso não existe, essa é a playlist para você. Eu sou o Kleber Sá, a tua paisagista profissional e você está aqui no canal da Aquário Monster Shop. Galerinha, vamos lá então. Essa é uma caixa de vidro que eu ganhei. Então se você ganhou um aquário velho, usado, uma caixa de vidro, você vai precisar muito provavelmente limpar. Aliás, se você comprou, você também vai precisar limpar. Mas é claro, não vai ter tanta dificuldade quanto um aquário que já está usado. E aqui, sim, eu vou usar um produto de limpeza. Mas não pode usar produto de limpeza. Claro que pode. Só que quando o seu aquário estiver montado já com peixes, aí sim, você deve evitar ao máximo produtos de limpeza. E outra coisa, se você usou um produto de limpeza para começar o seu aquário, limpou o seu aquário, lembre-se de tirar o máximo possível, passar muita aguinha, enxaguar bem, para você não ter problemas com resíduos químicos dentro do seu aquário. Isso é muito importante. Vamos falar um pouco sobre essa caixa de vidro. Quais são as medidas e por que isso é importante? Bom, para você que está começando, eu quero dizer para você que um mínimo, um aquário, um bom aquário, é entre 50 e 60 litros. Nem muito menor, nem muito maior. Por quê? Porque entre 50 e 60 litros, você não vai ter um aquário grande o suficiente, que dobre a tua manutenção, o teu tempo de manutenção, como também não vai ter um aquário pequeno o suficiente, que demore muito para estabilizar. Esse é um tamanho médio e eu recomendo para iniciantes. Qual que é o tamanho, as medidas desse aquário aqui? Esse aquário tem 45 centímetros de comprimento por 40 centímetros de profundidade. Sim, isso aqui não é largura. Quando a gente vai falar sobre medidas geométricas, essa aqui é a profundidade. Ah, então e essa medida o que é? Em figuras geométricas, e no caso o aquário é uma figura geométrica, isso daqui é a altura. Nós temos 30 centímetros de altura. Então é C de comprimento, P de profundidade e A de altura. E sempre vai ser C, P, A, tá? Comprimento, 45 por 40 por 30. Aí talvez você diga, poxa, mas é muito profundo, precisa ser tão largo assim? Não. Mas por que o meu é? Porque eu usava para aquapaisagismo. Mas não se preocupe, aquapaisagismo é um estilo de aquarismo para quem tem um pouco mais de experiência. E hoje nós estamos focando aqui em aquário para iniciantes. Então sim, vou usar um produto de limpeza, sim, vou usar o Bombril para tirar principalmente essas marcas onde evaporou e acabou aqui, juntando uma marca calcária de sais. Porque apesar de ser água doce, sim, existe sais inclusive na água doce. Então vou ter que tirar essa marca e um Bombril. Ou seja, uma palha de aço dessas de cozinha resolve o meu problema, tá? Não pegue palha de aço dessas de limpar chão. Essas vão riscar o vidro do seu aquário. Mas uma palha de aço de cozinha, essas estilo Bombril, essas são mais propícias para esse tipo de trabalho. E sinceramente eu acho que são muito eficazes. Só tome cuidado, é claro, que às vezes um grãozinho de areia no meio ali pode causar riscos no vidro e você tem que fazer com cuidado. Então vamos lá, agora eu vou fazer essa limpeza. Pessoal, eu estou usando aqui uma esponja de aço. E eu faço movimentos pequenos e firmes contra a parede do filo, que está com uma parte mais cheia de calcaio. E é por causa da evaporação da água, tá? Fica essa mancha de cálcio, de sais. Então eu faço o movimento firme e sempre observando. Porque como eu disse, a palha de aço não risca o vidro. Mas se tiver uma sujeira, uma pedra de lua no meio, pode riscar, tá? Então agora eu consegui tirar a boa parte. Claro que talvez não, porque quando está molhada ela não aparece, ela desaparece quando molha. Mas eu me esforcei em esfregar, para que não ficasse a mancha. E agora eu vou esfregar o resto. Pessoal, no fundo aqui eu estou esfregando com mais força a palha de aço, porque esse aquário tinha algas petecas. E essas algas se incrustaram, inclusive, nos vidros, nas paredes do aquário. E mesmo depois de muito tempo de aquário seco e dessas algas secas, se eu deixar, elas podem se reidratar e voltar normalmente. Então eu estou optando por esfregar bem. E eu acho até que eu vou passar água sanitária. Ou vou usar água sanitária junto com água no teste, para esterilizar, para matar qualquer foco de alga pepeca. Aí você que é iniciante pergunta, o que é alga pepeca? Bom, algas você já sabe o que é, com certeza. Mas a alga pepeca é um tipo de alga que se espalha, e ela não faz mal nem para os peixes, nem para o aquário. Mas esteticamente, ela toma conta do aquário de uma forma que vai ser desagradável esteticamente. Então, por causa disso, eu vou esfregar bem e tentar eliminar qualquer foco de alga pepeca que eu esteja vendo. Além de, na hora de fazer o teste, nós vamos fazer esse teste ainda hoje, tá? Nesse vídeo. Nós vamos jogar água sanitária, para esterilizar qualquer vida que tenha aqui dela. Pessoal, eu limpei o vidro. Então, ele está praticamente como o lovo. Tem um detalhezinho ou outro ali, que depois eu vou cuidar pessoalmente. Mas eu acho que eu não preciso gravar esse processo. O que eu vou fazer agora? Veja, o aquário está diretamente em cima do móvel. E isso não necessariamente é bom. Eu vou tirar o aquário, limpar embaixo dele, e colocar uma camada de EVA. Eu vou usar uma bem fininha, mas eu recomendo você usar uma mais grossa. E eu vou usar essa fininha, porque eu sei quando que eu vou limpar aqui, eu estou vendo, eu vou colocar fininha, mas o ideal é uma camada de EVA ou de isopor de cerca de 3 até 6 milímetros, não muito alto, né? Cerca de 5 milímetros, aí, ó. Está um chuchu. Então, vamos lá. Bom pessoal, eu vou agora começar a encher o aquário com água. Aqui eu não tenho um bom local hidráulico para fazer isso com a mangueira. Então, eu estou enchendo baldes e vou jogar os baldes de água dentro do aquário. São 53 litros, ou 54 se eu não me engano. Então, vai mais uns dois baldes desse, porque o balde tem cerca de 18 litros. Bom, a gente, creio que mais um balde e nós temos o aquário cheio. Pessoal, eu enchi quase até a boca. Eu deixei só um espacinho para caber mais uns 300 ml de água sanitária para poder desinfetar. Por que esse estágio é importante? Porque esse aquário aqui é antigo e vai que o silicone ressecou. E se ele ressecou, ele vai rachar. Ao rachar, ele cria uma fissura por onde a água vai vazar. E aí você vai ter problema aí com família, esposa, marido, chão cheio de água. Então, esse teste é fundamental. E é importante você encher bastante o seu aquário para que tenha volume de água, para que tenha pressão. Porque se um desses rachadinhos estiverem ali, a pressão da água vai revelar, vai mostrar isso. Tá bom? Mas aí você pode pensar, Leber, eu comprei o meu aquário novinho na loja. Mesmo assim, faça o teste. Na Aquário Monster Shopping, eu garanto a qualidade dos nossos produtos. Mas nem sempre a gente pode ter certeza de 100% não custa. É o dia de teste com água, verificando se não vai haver nenhum tipo de vazamento e pronto. E diferente do seu aquário, ser novo ou não, faça esse teste. Aqui nós vamos colocar a água sanitária para desinfetar toda e qualquer vestígio de alga peteca que eu não quero na montagem. E amanhã eu retomo essa atividade. E tudo o que você está vendo aqui, com exceção da água, mas essa caixa de vidro, até pedacinho de EVA, tem à disposição na loja. Eu vou deixar aqui embaixo o link do WhatsApp de atendimento, aqui na descrição do vídeo, para você entrar em contato. e a gente o entrega em todo o território nacional. Tá bom? Muito obrigado. Se você quer avançar um pouco mais, entender algumas coisas como, por exemplo, o ciclo do eletrogênio, vai aparecer aqui, ó, um vídeo sobre isso. Até a próxima. Fui.